Gente, eu tenho um assunto bem sério para falar. O que é amiga? A nossa amiga Isadora tem o sonho de ser youtuber. Sim, ela disse para a gente uma vez. E ela não tem celular. E eu vim pedir a ajuda de vocês para saber uma forma de dar um celular para ela. A gente pode fazer uma refa na escola. Boa ideia! E qual vai ser o prêmio? O meu pai é dono de uma padaria. E como a Páscoa está chegando, ele está vendendo cestas de Páscoa. Com bombom, ovo de chocolate, barras de chocolate e outras coisas. Então como eu tirei notas muito boas esse mês, quem sabe o meu pai me dê uma cesta. Daí a cesta vai ser o prêmio. Ótima ideia amiga! E a gente pode imprimir os papéis na minha casa, porque minha mãe tem uma impressora. Pelo preço da cesta, as refas vão sair por R$ 3. Ok amiga! Então está combinado! Você pede a cesta e a Luciana imprime os papéis. A ESA vai ficar muito feliz! Música 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 Legenda Adriana Zanotto